Nesse segundo turno, quero fazer uma campanha, antes de tudo, em defesa da vida, cheia de esperança e fé no Brasil, de compromisso com nossos valores mais sagrados. Eu estou sofrendo uma das campanhas mais caluniosas que o Brasil já assistiu. Mas igual ao presidente Lula, que também foi vítima de calúnias, não me afastarei do rumo certo, porque tenho um sonho, fazer o Brasil avançar ainda mais, para que toda família tenha o direito de ser feliz. Legenda Adriana Zanotto